Muito obrigado, eminente senador Jorge Viana, senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes. Quero aproveitar para ser solidário com a V. Exª, o Estado de V. Exª, o Rio Grande Sul, Santa Catarina, que estão vivendo um drama que nós vivemos no começo do ano com as maiores cheias do Acre, dos municípios, e agora é o Rio Grande que enfrenta esse drama. Eu estava lembrando disso, senador Jorge Viana, quando entrava aqui no plenário hoje, me lembrei que há alguns meses era a V. Exª que vinha à tribuna e fazia uma descrição da calamidade que se abalava sobre o Estado do Acre. E hoje, lamentavelmente, é o que fazemos. Aliás, parece que o Rio Grande do Sul perdeu as graças dos deuses. São muitos os infortúnios que conspiram contra o Rio Grande do Sul nos últimos tempos. senador Paulo Paim e V. Exª tem conhecimento, porque está em contato, principalmente, a sua cidade de Canoas, a sua cidade adotiva, que está, em grande parte, tomada pelas águas. Então, há algum tempo atrás, por várias vezes, nós vimos a essa tribuna, como vieram aqui, o senador Paim e a senadora Anamélia, para deplorarem a grave situação financeira por que passa o Rio Grande do Sul. Pois agora, para concorrer com tanto infortúnio, os céus desabam águas, como há muito não desabavam sobre o Estado do Rio Grande do Sul. É algo jamais visto, ao menos para nós, que temos menos de 74 anos, porque ficou marcante na vida do Rio Grande do Sul a famosa enchente de 1941, quando o estuário do Guaíba, que é para onde afluem os principais rios do Rio Grande do Sul, o Guaíba transbordou e ocupou todo o centro de Porto Alegre, Prefeitura, Mercado Público, Praça da Alfândega, etc. Depois daquilo, em 1941, nunca mais tinha acontecido, pois agora aconteceu algo muito parecido. Só não atingiram as águas no centro da cidade é por causa do muro, famoso muro, tão discutido o Muro da Mauá, que por vezes esteve em discussão para ser demolido, mas que permanece. Então, nós que lamentávamos a crise econômico-financeira das finanças do Rio Grande do Sul, agora estamos deplorando os impiedosos temporais climáticos que há duas semanas se precipitam sobre o Rio Grande do Sul sem parar. São tempestades, alagamentos, granizo, milhares de gaúchos desabrigados. É algo impressionante. Ainda ontem à tarde, Sr. Presidente, tomando o avião para voltar à Brasília, o avião sobrevoa uma parte da região metropolitana e do alto, se enxerga aquele verdadeiro mar que ocorre na região metropolitana. É um verdadeiro mar de enchente com alguns pontos urbanos, como as grandes cidades. Eu jamais tinha visto coisa igual e muito sensibilizado com o sofrimento das milhares de pessoas que tiveram que abandonar as suas casas. Há poucas semanas, 13 cidades gaúchas decretavam situação de emergência, porque chove muito nessa primavera do Rio Grande do Sul. Cidades como Cambará do Sul, que fica no Alto da Serra, onde choveu muito, Campestre da Serra, Campinas do Sul, Capela de Santana, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Montauri, Rio Grande, Santa Maria do Herval, São Marcos, Sarandi, Taquara. Cidades que decretaram situação de emergência há algumas semanas. E agora, na semana passada, mais São Sebastião do Caí, onde o rio Caí transbordou, a cidade de Montenegro, onde passei grande parte da minha vida, também tomada pelas águas. E agora, nos últimos dias, somaram-se Santa Maria no coração do Rio Grande, Itaara, São Gabriel e, sobretudo, o município de Eldorado do Sul, um município que tem 18 mil habitantes, onde vive a pior situação da região metropolitana. É o município da região metropolitana mais atingido. Um terço da área urbana deste município de Eldorado do Sul está debaixo d'água. Metade da população, cerca de 18 mil pessoas, tiveram as casas alagadas e 2 mil tiveram que deixar as suas residências. Então, vejam, senhores, e estamos aqui fazendo essa comunicação para que tenham conhecimento, através da TV Senado, da Rádio Senado, dos nossos pares aqui do Senado, do que é a situação do Rio Grande do Sul. Se não bastasse a crise econômica, agora essa crise climática terrível que se abate sobre o Estado. Em setembro, os temporais atingiram 61.584 gaúchos e, só nos últimos dias, 44.200 gaúchos afetados. A lista de atingidos, segundo a Defesa Civil do Estado, inclui pelo menos 56 cidades do Rio Grande do Sul, com 5.111 residências afetadas. Hoje, são quase 5 mil pontos, inclusive sem energia elétrica. Outro fator decorrente das enchentes diz respeito às estradas. 22 estradas estaduais, sob a jurisdição do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, estão interrompidas. 22 estradas do Rio Grande do Sul. Isto é, a movimentação no Estado está muito dificultada. Agora, pela manhã, recebi inúmeras fotos sobre as crateras que foram abertas pelas chuvas, pelas enchentes, em algumas das principais rodovias do Rio Grande do Sul, causando danos aos veículos, pneus rebentados, automóveis que perderam o controle, caíram fora da estrada, etc. É uma situação jamais vista, repito sempre. O nível do Guaíba voltou a subir ontem e atingiu, às seis e meia da tarde, a marcha histórica de 2,89 metros. O maior nível de subida das águas do Guaíba é desde 1941. Há 74 anos, nós não tínhamos coisa igual. A solução é que houve um muro construído ainda, à época do prefeito Tombson Flores, e foram construídos os muros e criadas as comportas, pois as 14 comportas do muro da Mauá, que protegiam, e muita gente achava que tinha que demolir aquele muro, que ele não tinha sentido, pela primeira vez, desde construídas as comportas em 1970, essas comportas tiveram de ser fechadas no dia de ontem para que as águas não atingissem o centro da cidade. Portanto, a maior enchente do Rio Grande do Sul desde 1941. Esse é o clima, esta é a situação que está vivendo a capital gaúcha e inúmeras cidades do interior. Aproveito, Sr. Presidente, para agradecer de público ao ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, que garantiu recursos federais para ajudar na reconstrução de pontes, que são inúmeras que foram destruídas pelo interior do Estado, pelas chuvas, e apenas esperando que esses recursos que derão ser alcançados pelo Ministério da Integração não se demorem e nem sejam extraviados pelo caminho, como aconteceram outras vezes. A solidariedade do ministro Gilberto Occhi é muito importante. Já a Presidente da República esteve no fim de semana em Porto Alegre, em sua residência, na zona sul da capital. Entretanto, não se manifestou, não deu entrevistas, a Presidente chegou calada e saiu muda, mas certamente viu tudo e ouviu tudo a respeito da situação calamitosa que está vivendo o Rio Grande do Sul e certamente vai alcançar um socorro nesses próximos dias. Por outro lado, para finalizar, Sr. Presidente, Vossa Excelência, que já esteve aqui nessa tribuna para relatar, alguns meses atrás, a dolorosa situação por que passou o seu Estado do Acre e, portanto, compreende melhor do que ninguém a dolorosa situação por que passa o Rio Grande do Sul neste momento, a comovente união e solidariedade do povo gaúcho. São milhares e milhares de gaúchos, particularmente na capital e na região metropolitana, levando aos ginásios onde são abrigados os flagelados, levando o seu apoio. Também o Esporte Clube Internacional teve o seu campo de treinamento invadido pelas águas, entretanto abriu o seu ginásio para o recebimento de alimentos, agasalhos, material de higiene para os necessitados. Assim como também o Grêmio está ajudando muito aquelas pessoas que vivem essas dificuldades neste momento. O ministro Gilberto Occhi sugeriu ao governador Sartori que se inspire no exemplo de Santa Catarina, que criou programas de prevenção ainda no ano de 2011, após aquelas famosas cheias que atingiram a cidade de Blumenau. Os temporais voltaram ao Rio Grande do Sul de maneira impiedosa. Hoje faz sol do Rio Grande do Sul, pelas informações que temos, mas, segundo os boletins meteorológicos, a partir de amanhã as chuvas voltarão. De modo que vivemos estes momentos delicados, tristes. No entanto, não é motivo para desanimarmos. O Rio Grande do Sul está acostumado a enfrentar adversidades e saberá dar a volta por cima e, lá adiante, retomar todos os esforços para o seu crescimento. E desejo que o governo central se sensibilize. Afinal de contas, apesar das agruras, dos problemas que vive presentemente o governo central, não pode esquecer que é governo e, como governo, deve socorrer os governados. Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento V. Exª, senador Lazier, e sei do empenho do ministro Roque e da própria presidenta Dilma, que tem ajudado muito quando vivemos desastres naturais como esse que o Rio Grande do Sul vive. E a prevenção e o trabalho, a solidariedade é o melhor instrumento para enfrentar essa dificuldade. Falamos pela experiência que sempre tivemos no Acre como moradores do Rio.